Agora avançamos no tempo e chegamos a 2001, segunda rodada do Brasileirão, mais um confronto entre os times no Arruda. E olha como era a vinhetinha do Sport TV. E o Jota Júnior narrando. Vamos então para a confirmação do Santa Cruz. Vamos lá com o Leonardo Boris, como é que está em campo, Santa para esse clássico do futebol brasileiro. Um João Carlos, dois Estevam, três Márcio Guarque. E agora o Cristiano Blota com firma, o Botafogo já em campo. Vamos então para a arbitragem aqui no Arruda. E dessa vez o Alvinegro não deu a menor chance ao tricolor pernambucano. 1 a 0 no primeiro tempo, falta marcada e Rodrigo na cobrança. Direto, gol do Botafogo. Logo aos três minutos de jogo, que cobrança espetacular. E na comemoração mandou um feliz aniversário para o Bocão. E sabe quem está ao lado dele? O lateral Leonardo Moura hoje no Santa Cruz. No início da etapa final, Rodrigo fez mais um. Olha a chegada do Botafogo, perigo, o goleiro. Gol! 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 Rodrigo para o Botafogo. O terceiro foi de Cláudio. Outra vez o Botafogo chegando. Gol! Cláudio para o Botafogo. E o Cláudio também anotou um quarto depois de um vacilo enorme da zaga de Santa Cruz. 4 a 0, Botafogo. Olha a complicação do goleiro, olha o gol. Gol! Gol do Botafogo! Mais um Cláudio. Quatro para o Botafogo, numa falha do goleiro. Pó... Cháudio. Foi gel.